Olá meus amigos, olá minhas amigas, vocês que tem vontade de aprender a tocar violão, eu tenho material ímpar, tá? Ímpar. Eu tenho o primeiro curso que te ensina acordes até os campos harmônico, dedilhado e algumas batidas, tá? E tem algum segredo, um dedilhado universal para todo tipo de música, você dedilhar ele, tá bom? Tem técnica para pestana, como colocar a voz no tom, como afinar o violão, tá? Exercício para voz através do violão. Ok, e tenho a segunda parte desse curso, é um curso só de batidas, com 50 batidas, só batidas. No final desse curso, que é só de batidas, você vai encontrar os desenhos do campo harmônico menor, para você praticar o campo harmônico menor, né? E você vai encontrar também 5 shapes das escalas pentatônicas, para você já ir decorando, para se preparar para a terceira etapa do curso, que é só de escala e teoria. Ok? Então se você quiser, é só entrar em contato no Zap. Quero lembrar muito bem uma coisa a você. O número do Zap que eu estou deixando aqui, não é para você adicionar o Zap e me pedir aulas pelo Zap. Eu não dou aula no Zap. É para informações desse material que estou fazendo comercial aqui. Fora isso, eu tenho 28 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas, com vídeo ensinando as batidas, essa música é escrita e cifrada, e cada uma custa só R$30, o valor de cada curso é R$100, cada uma. Vou deixar logo o valor dito aqui no vídeo, porque o material meu, que eu vendo honestamente, não tem que esconder valores, tá bom? É muito fácil, é muito barato comparado a qualquer curso de violão, tá? E com isso, eu quero dizer para você, não sou formado em música, mas estou dividindo o que sei com vocês. Os ensinamentos que eu dou lá, ensinamento do que eu faço aqui no canal. Se você viu o canal, já tem mais ou menos uma noção do material que vai adquirir, tá bom? Então, fora isso, eu tenho mais... Eu tenho 5 pastas, que cada pasta dessa tem 60 músicas, e só custa R$50, Reais, essas músicas são cifradas com vídeo também, ensinando batidas. E fora isso também, tem 3 pastas, que você só vai saber mais informações quais artistas pelo Zap. Essas 3 pastas, tem 20 músicas, mas cada música tem um vídeo dessas 20 músicas, todas as músicas tem um vídeo eu cantando a música inteira para você entender qual é a música, e fora isso, tem ela cifrada e também os vídeos, ok? Então, se você quiser, entre em contato pelo Zap, que você encontra aí na tela. Lembrando, o Zap não é para você receber aula pelo WhatsApp, é para informações desse comercial. Muito obrigado, felicidade, tchau! Olá, pessoal! Hoje eu quero deixar para vocês batidas e acordes da música do Carlos André, Cadeira Vazia, tá? Eu fiz essa música aqui no Lá menor, tá? Vou deixar para vocês, e ela é muito simples, muito fácil, muito simples. É um pregão muito bonito, eu vou ensinar para vocês aqui como tocar essa música, tá bom? Agora veja bem, se você tiver pressa e quiser aprender correndo, desista de aprender, não aprende correndo. Você tem que ter paciência, tem que ter calma e outra coisa, você tem que entender que você está aprendendo. Então, toda dificuldade que você encontrar é normal para um aprendiz, não é normal para um profissional. Um cara que já é profissional, tem dificuldade, a gente vai achar esquisito. Mas para você que está aprendendo, é normal, totalmente normal, tá bom? Então, vou mostrar um pouco da música para você lembrar qual é a música, para você saber qual é a música, que eu vou deixar batidas e acordes, ok? Batidas e acordes, com os dedos e com a palhetinha eu sempre deixo, tá bom? Então, observe bem, a música é essa daqui, ó. Você já vai vendo tantos acordes, como também a batida, né? Para você já ficar com ela aí decoradinha, para reproduzir bonito com os dedos. Você não vai aprender olhando para os meus dedos, não. Você vai aprender escutando a batida, para decorar e reproduzir com os seus, tá? Com a sua coordenação. Mais ou menos assim, olha. Sentei-me sozinho na mesa, esperando, meu bem, que não vem. Que importa que amanheça o dia, mas nessa cadeira vazia, não senta ninguém. O que é que eu tô fazendo aqui? Lá menor, Ré menor e Mi, ok? Garçom, não cobre a despesa, também não saio da mesa. Lá com sétima, se aqui não chegar, a mulher que estou esperando, E acabo fechando, agora, esse bar. Vocês não viram, um homem desesperado, Tá tudo a uma mulher, e depois, ser enganado. Acabo me desesperando, perdendo a minha paz. Se ela não falar comigo, me sair, ô, rapaz. Pronto, isso é isso. Lá menor, que começa no lá menor e faz aqui, ó. Sentei-me sozinho na mesa, esperando, meu bem, Ré menor. E não vem, tá no Ré menor. Que importa, Mi, que amanheça o dia, tá no Mi. E aquela cadeira vazia, tá no Mi. Não senta ninguém, voltou pro Lé, pro Lá menor. Aí cê faz, Ré menor, Mi, e volta. Só isso, ó. Ré menor, Mi, carçom, não cobre a despesa, Lá menor. Também, não saiu da mesa, Lá com sétima, se aqui não chegar, Ré menor. A mulher que eu estou esperando, Lá menor, Acabo fechando, Mi, agora, esse bar, Lá menor. Aí, sétima, vocês não viram, Ré menor. Homem desesperado, Lá menor. Tá tudo a uma mulher, Mi, e depois, ser enganado. Voltou pro Lá menor, agora, sétima, de novo. Acabo, Lá menor, Ré menor. Desesperando, perdendo o Lá menor. A minha paz, Mi, se ela não falar comigo. Foi lá no Mi, a outro rapaz. Então, pronto. Então, você já viu os acordes. Lá menor, Ré menor, Mi, Lá com sétima. Simplesmente isso, os acordes só são esses. É menor essa música, tá bom? É menor, no tom menor. Você observou aí. Então, agora, vamos ver a batida? Olha, o indicador sobe, desce duas vezes e desce o polegar. Aí, na segunda parte, o indicador vai subir, descer, subir e descer o polegar. Tá bom? Olha, sobe, desce duas vezes e desce o polegar. Essa é a primeira parte. Sobe o indicador, desce duas vezes e desce o polegar. Agora, a segunda parte, o indicador sobe, desce, sobe e desce o polegar. Segunda parte, sobe, desce, sobe e desce o polegar. Primeira parte, sobe, desce duas e desce o polegar. Segunda, sobe, desce, sobe e desce o polegar. Ok? É isso aí a batida. Aí fica assim, ó. Tá vendo? Aí vai dar isso aqui, ó. Sentei-me sozinho na mesa, esperando, meu bem, que não vem. Que importa se amanhecer. Isso aqui, olha, essa batida. Reginaldo Rossi, Amado Batista, Roberto Carlos, José Augusto, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho Chororó, Milionário José Rico, Trio Parada Dura, Chico Rei Paraná, Clássico Sertanejo, Tião Carreiro Bardinho, Carlos Alexandre, Bartô Galeno, Roberto Carlos, Fagner, Alceu Valença, ou seja, Alceixas. Todo mundo usa. Lindo demais. Agora com palheta, bem fácil pra você ver. Tá vendo? Sobe, desce três, sobe, desce, sobe, desce. Só isso. Olha só. Sentei-me sozinho na mesa, esperando, meu bem, que não vem. Não importa se amanhecer ou via, essa cadeira vazia, não senta ninguém. Vocês não viram um homem desesperado? Tá com jovem uma mulher, que depois, sem liga nada. Olha a batida. Escute. Decore. E reproduz. Bom, por aqui você já tem a noção de que os dedos podem ser substituídos, tá? Não tem nenhum problema. Eu faço com o indicador subindo, descendo duas vezes, descendo o polegar. Mas você pode fazer com o médio subindo. Você que sabe. Sua coordenação é que vai mandar. O importante é a quantidade de batidas. A quantidade de setas, tá? Sobe, desce duas, desce uma. Pronto. São quatro. Tá vendo? Aí no final mais quatro. Sobe, desce, sobe, desce. Mais quatro. Então, é um compasso quaternário. Ó, sobe, desce duas, desce uma. Então, pronto. Tanto faz você fazer com o polegar, com o médio, com o anelar, com o mínimo, com qualquer dedo que você quiser ou com a palheta, tá? O que eu espero é que você, se gostou desse vídeo, desse ensinamento, deixe seu like, tá bom? Porque isso ajuda o canal, pra você não custa nada e pra nós vale muito. E é isso que faz a gente colocar mais vídeos pra vocês a cada dia. E olha que eu tenho que colocar três vídeos todos os dias. Tá com dois anos nesse rojão de três vídeos todos os dias. Tô colocando pra vocês. De todo tipo de música. Se eu não coloquei ainda MPB, essas músicas mais novas, futuramente eu vou colocar. Eu tô colocando logo essas recordações e depois vou entrar nas músicas mais, nas mais novas, tá bom? Então é isso aí. Compartilhe com seus amigos. Meu abraço. Fique com Deus. Que Deus ilumine cada um de vocês. Mas compartilhe o vídeo. Você tá recebendo um ensinamento grátis. Também compartilhe pros outros receberem a mesma coisa. Tá bom? É isso aí. Valeu. Tchau.